Bolo simples, 5 copos. Mais fácil do que esse? Impossível! Você vai usar a mesma medida para os 5 ingredientes. O bolo simples de 5 copos. Então, se você não tem aquele copinho medidor, essa receita não tem erro. Você vai usar o mesmo copo como medida por 5 ingredientes. Mas antes disso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá e não esqueça de ativar o sininho das notificações, pra você sempre ser notificado. E vem conferir junto comigo assim que eu postar alguma novidade. Se inscreva! É de grátis! Você não paga nada! No liquidificador, eu vou colocar 4 ovos inteiros. O leite. E o óleo. E o açúcar. E vou bater bem. E vou acrescentar a farinha de trigo. E o fubá. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. E vou bater novamente. Depois de bem batido, você nem precisa sujar outra vasilha. Aqui mesmo, no seu copo do liquidificador. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. E com uma espátula, vou misturar bem. E pra você que nunca consegue encontrar os ingredientes na descrição do vídeo, foi um copo de óleo, um copo de açúcar, um copo de leite, um copo de farinha de trigo e um copo de fubá. Misturou bem. Vou pegar uma forma untada e esfarinhada. Já pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus. E agora é só levar pra assar por uns 35 minutos, dependendo do forno de cada um. Então, um bolo simples de 5 copos, que você faz em menos de 5 minutos. Depois de 35 minutos, olha que perfeição! Esse bolo, gente, é muito fácil e delicioso. E agora é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você aí não faz. Que é de experimentar essa delícia. Gente, ele solta super fácil da forma. Ainda tá morninho, mas olha só que perfeição! Olha que bolo mais lindo! Perfeito! Não tem erro! Dá até dó de partir! Ainda tá morninho! Gente, olha só! Olha isso! Olhem a textura dessa massa! Olha a fofura desse bolo! Gente, é muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado. Me deixem saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus! Hum! 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 Hum!